Quando começou a tocar aquela música, eu falava... Não acredito. Seu cafajeste! O que foi? Você não falou pra mim que não tinha namorada? Peraí, o que está acontecendo aqui? Você conhece essa mulher? Não. Agora não me conhece. Homem é tudo igual. Não presta. E nosso filho agora? Como é que fica? O quê? Ô amor, acredita em mim. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Fala isso pro seu filho, seu cachorro! Cafajeste! Amiga, o que foi isso? Você não tem nem filho. E eu nem conheço aquele cara. E aí? Só que odeio casalzinho, apaixonadinho, grudinho. Amiga, ninguém se ama assim! Isso aí me irrita! Tô te entendendo, amiga! Mandou bem! Quer saber se a gente não pode ser feliz? Ninguém mais vai ser! Vamos comer uma caixa de chocolate? E topei! Vambora!